Car, carrel, car, car, carrel, é o bonde do lalá que faz o carro de motel Car, carrel, car, car, carrel, é o bonde do lalá que faz o carro de motel Gata me encontra lá no estacionamento, que eu tô tarado te filmando já faz tempo E leva a chave de chavando, vai na frente, um jeito certo pra não dar B.O. pra gente E deixa o ar ligado, bota a música lenta, tirando a roupa devagar que isso me esquenta Não vai queimar teu filme, o vidro é todo black, beija gostoso teu sabor de kit e cat agora é fácil Sou feito águia, beija presa pelo zum zum, você dançando só pra mim mexendo o bumbum Já tô chegando, abre a porta agora é pá, 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 pum agora é pá, pum Sou feito águia, beija presa pelo zum zum, você dançando só pra mim mexendo o bumbum Já tô chegando, abre a porta agora é pá, 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 pum Car, carrel, car, car, carrel, é o bonde do lalá que faz o carro de motel Car, carrel, car, car, carrel, é o bonde do lalá que faz o carro de motel Gata me encontra lá no estacionamento, que eu tô tarado te filmando já faz tempo E leva a chave de chamando vai na frente, um jeito certo pra não dar bem pra gente E deixa o ar ligado, bota a música lenta, tirando a roupa devagar que isso me esquenta Não vai queimar teu filme, o vidro é todo black, beijar gostoso com sabor de kit e cat Agora é pá, pum, sou feito águia, beijo a presa pelo zum, zum Você dançando só pra mim, mexendo o bumbum, já tô chegando, abre a porta Agora é pá, 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 pum, agora é pá, pum, sou feito águia, beijo a presa pelo zum, zum Você dançando só pra mim, mexendo o bumbum, já tô chegando, abre a porta Agora é pá, 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 pum, sou feito águia, beijo a presa pelo zum, zum Você dançando só pra mim, mexendo o bumbum, já tô chegando, abre a porta Agora é pá, 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 pum Cá, cá, réu, cá, 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 réu, é o bonde do lá lá que faz o carro de motel Cá, cá, réu, cá, 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 réu, é o bonde do lá lá que faz o carro de motel Mexe o bumbum, já tô chegando, 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 mexe o bumb